E aí Daquele jeitinho MC Calvinho fechadão com a Funk TV Gravação de DVD da GR6 Events Daquele jeitinho tá gostosinho no Polo Norte Nós mandamos tipo como Tu olha os cachorro passando As bandidas amarrando Nós sabemos o que elas querem Tu quer andar de Santa Fé Mas o bicho tá vindo de Megane Tu estoura o chandão E no banco de trás da ceia de mulher Formou o que ouviu na voz Travação de DVD de R.S. Seis eventos Gostosinho daquele jeito Partiu, molecão É nóis Zé Amante É aquele jeito Tipo da Ombé Aquelas animais É ombro de Ciclo de Navas Sabe como não tem? Aos caro, tem maroto, tem mulher E pra começar o cheque, cheque Demorando a ser menino Depois das quatro da velha Tu na Adelante Com a teagosa Vi a mistura Que nas altou Tu viu o que passou O céu, tu marou Cadeira, cenário Sem as estrelas Caçador e do teu sono Tu viu o que passou Porque a gente não avistou E firma de perto Que bate a dor Tu viu o que passou E tu viu o que passou Os caras do maroto Se liga aí Sou azar de futebol de carro importado Tu sabe o que tem que ser Tu sabe o que eu vou te escutar Tu tá do seu lado Se a barra da marota Diz dessa criança Cacara de mares Todas as amaras É pra ter isola A mistura é batida Quero sair de lá Tu sabe o que passou Tu sabe o que passou O que é isso? é o o o o o o Tem tudo que tá passando Que as atireiras estão Tão tudo que bate ao gol Luz garanto Tem tudo que tá passando Luz garanto Tem Coritino no Polo Norte aqui hoje, mano E agora a U Só to ouvindo a voz Agora é uma ilusão Não vindo disso Se a mulher tá aqui E meu ligado que eu nasci É que eu amo Eu, que eu, que eu, que eu não existo Nós gera a terra dos sols É que amor é uma ilusão E se a levante não é que eu não É que eu amo É que eu amo É que eu sei É que eu amo 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 É que você quer mais, páginas que não será Mas então chega, é a camada não é o som E se ama lá pra o seu姿 Não vai lá para o seu nome É que é a dragão Mas então chega, é a camada não é o som É a camada não é o som E se ama lá pra o seu nome É a camada não é o som É que é a camada não é o som Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Com o menino do capo e do tom E na piora já te lendo Imagina se a lá te caber E o seu lugar sabe E o teu quarto nas capas dentro do dorão Pode acabar e eu falar Mas eu sei que está na baramba Mas quem sabe eu nem até te lendo É porque eu posso não do seu A onda de um homem só público E nasce nada tão aviso A sala de rezar pode te achar Lápis para ninguém me compreender Sai seu cachorro passar Mas se todo começa a lutar Não vai ser a sua de bem E o meu galo é a emoção A onda de um dia se cura o funcionário Pega o pé, pega o pé, pega o pé Tu eras cachorro passando Até tiras amarraram E nós sabemos o que elas querem Tu quer andar de santa Mas eu posso não do seu lugar E o teu quarto nas capas dentro do chão E o teu quarto nas capas dentro do chão E o teu quarto nas capas dentro do chão E o teu quarto nas capas dentro do chão Pra todas as mentiras do mal Capim vai ter que mandar sim Ousadia e alegre Ousadia e alegre Ousadia e alegre daquele jeitinho Sabe com a mão na mala? Vem com o mate, vai com a cana Vem com a classe, mamãe e rouba E o teu quarto nas capas dentro do chão E o teu quarto nas capas dentro do chão E o teu quarto nas capas dentro do chão E o teu quarto nas capas dentro do chão E o teu quarto nas capas dentro do chão E o teu quarto nas capas dentro do chão E o teu quarto nas capas dentro do chão E o teu quarto nas capas dentro do chão E o teu quarto nas capas dentro do chão E o teu quarto nas capas dentro do chão E o teu quarto nas capas dentro do chão E o teu quarto nas capas dentro do chão Eu quero ir lá no filme onde eu disse que você Incredible! A galera sabe que são as pessoas, a bata na história A gente é um traço de ser macado, e é preciso melhor Aí é preciso ver, agora, o quanto sobra, o que é que não tem Gente, a palavra precisa ser um que não tem Não quer dizer que não tem um lugar, mas você tem um que skal Você ainda não tem um lugar pra me criar uma терrota Mecha um tempo que não tem um jeito, reclamando Você tem um filme que não tem um assunto A gente estava e com um cenário É a nossa filha no espaço, não tem um entorno Agora, então eu posso olhar pra você e não tenho que falar A palavra acaba a vida da barrigada De a arremia, a barrigada De a sessão e a barrigada E final do bora e canta No final do cem, no batismo Vem com o bote, vem com o batismo Deu meu passo na mão O skete, a palavra acaba a vida Muita arremia, a barrigada De a sessão e a barrigada De a barrigada De a barrigada De a barrigada Logo mais Música na vó com o meu parceiro de Melador Enquanto eu não lanço Vai ser assim Parcerinho fechadão, salve o Dursinga Vem junto mesmo E na moral, não preciso de status de ladrão Pra ganhar e despedir a diminação Você vale o que tem E o que vale é a foda Paixão é uma lourada É só mais uma bote na memória O problema de tudo é um pouco É todo o amor do seu descanso O problema de tudo é um pouco É todo o amor do seu descanso O problema de tudo é um pouco É todo o amor do seu descanso E na moral É só mais uma bote na memória O problema de tudo é um pouco É todo o amor do seu descanso O problema de tudo é doido, é pouco famoso, é pouco famoso Eu odeio ambicioso, e namorão? Vento no cato, burro pérdice, palma, o sol falou mais alto Tirando o vestírio, o arométrico, aquele cordão Tá nesse mundo sofisticado, tá faltando os tantos entender Tá onde temos o meu guardado, chama-se a bola de ame E na dor do dia, gelo de pouco, e sente o que ele tinha na mesa E na dor do dia, gelo de pouco, e sente o que ele tinha na mesa Quer decorar esse x1, quer dar um rolê na rio E na dor do dia, gelo de pouco, e sente o que ele tinha na mesa Isso não é meu começo, pode pequena se é estoura Não é só o mistério, chama-se a bola Quero apanhar praia, não sou o sítio, e tem ouro, não vou tocar Dizem o que eu vou alucinar, o que eu quero falar de tal Quem me dá pro ótimo não vai entender, esse amor é só importado Quero saber quem eu sou, sou um caceteu, é um caceteu do lado A dor do dia, gelo de pouco, e tem ouro, não vou tocar Porque quem é não se divulgar, isso ok? Porque quem é não se divulgar, isso ok? Eu preciso do status de ladrão, cada é feito de admiração Você vale o que tem, eu te falo, restante, paixão O problema de tudo é o que eu quero falar de tal O problema de tudo é o que eu quero falar de tal O problema de tudo é o que eu quero falar de tal Eu recebo uma música nova, e ela é mais ou menos assim Ele dá um jeitinho de um moleque d'oro que faz a lancheira Só em suca de pote, cordão no pescoço, não tem como ver Só pra trabalho, bota no ensaio, pega o fumo adorçado O azante de navi já é de costume no camarão Em cima de nenhum, tá causando maior suzum A pista de influenciar, bota em ter seu tempo, a pronúncia mais um Porque veja a moça na vip, não é de novo, não é de novo, não é de novo E convida da diva de elite, que não é de novo Valeu tu ser elite, se é barriga de muito risco Em cima, essa é seu limite, eu sou eu Obrigado Valeu tu ser elite, vou tirar a caixa no pé com o maquete Vai chuva com a ponte, não sei que você não existe Garoto sem elite, se é caixa no pé com o maquete Vai chuva com a ponte, não sei que você é Vai chuva com a ponte, não sei que você não existe E pra mim se organizar, se eu que ouvi na voz, eu vou ter que mandar Tu gostar, o cordão que tá na hora, mas farei Trazer de um forte coisa, meu amor Ai, 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 ai tu vai me dar pra mim Eu fumo alguma coisa, eu acho um gringo, suma com a raciocota Cachorada, famadas, as garabantes, eu quero ver alguém Quero enfeitar do pote, ver mais se assenta, grito um sininho Que os cagalinos de coração, as antigas, chamando por ela São chamando por ela, os garotos, o problema Sabe qual é o lema de suas asas, né cara? Cachorada, famadas, as garotos, não tem problema Cachorada, famadas, os garotos, os garotos, o problema Eu sou uma pessoa que não era para me casar Vou pegar O valente coração foi o ex Eu quero ver o avanço Foi para o que você Eu quero ver o que você Eu quero ver o que você Eu quero ver o que você